O Leandro Robson da Silva, 32 anos, foi preso após comprar uma bicicleta roubada na rua Escorpião, no bairro Lices Guimarães, zona leste Porto Velho. Segundo informações da polícia, um adolescente de 16 anos de idade transitava de bicicleta quando foi abordado por um suspeito que, armado com uma faca, anunciou o assalto e fugiu levando a bicicleta. A mãe da vítima entrou em contato com a polícia militar que, em diligências, conseguiu localizar o Leandro com a bicicleta da vítima. O suspeito disse que comprou a bicicleta de um suspeito identificado como macaco e que pagou o valor de 50 reais, o mesmo que sabia que a bicicleta era roubada. Diante dos passos, então, Leandro foi encaminhado aqui para a delegacia central e autuado no crime de receptação de objeto roubado. As imagens são de Osinaldo Alencar, John Silva, no plantão de polícia. O retrato da realidade, sem retorques.